Música Aqui nós temos uma questão muito polêmica, onde não era exercida a justiça. O tempo computado em horas, chamado horas intímido, que é aquela hora de percurso. Imaginem vocês que o empregador colocava à disposição do empregado o transporte e, mesmo assim, ele tinha que pagar aquele tempo de traslado do empregado, de onde ele morava, residia até a empresa. Aliás, esse foi um dos temas que deram origem à reforma. O falecido ministro Teori Zavascki, ao julgar um processo sobre horas de percurso no Supremo Tribunal Federal, era um acordo coletivo, uma convenção coletiva, de uma usina de processamento, uma usina de cana de Pernambuco, se não me engano. E o sindicato negociou, o sindicato profissional, empregados, negociou com o sindicato patronal. A supressão das horas intímido, mas em troca concedeu alguns benefícios, aliás, muito importantes, por exemplo, cesta básica para o empregado. Então era muito mais interessante ele ficar com a cesta básica do que essa hora de percurso. Houve uma permuta, uma contrapartida, tira-se um benefício, concede-se outro. E o TST glosou esse acordo. E em grau de recurso, o ministro Zavascki do Supremo entendeu que aquilo era válido, porque não estava prejudicando o empregado. Esse foi um dos pontos que deu meio que o chute inicial para a reforma. Foram dois, duas ações, que eu me lembro. Uma foi essa e a outra foi um PDV, Plano de Demissão Voluntária, de Santa Catarina, onde a Justiça de Santa Catarina, um processo original de lá, também veio para o TST. O TST glosou o acordo, eles tinham feito um plano de demissão voluntária, onde se dava a quitação plena do contrato de trabalho para quem aderisse ao plano de demissão voluntária. E o TST não reconheceu, entendeu que a quitação plena não era possível. Foi para o Supremo, aí eu já não me lembro o ministro, também julgou que não havia prejuízo ao empregado. Pelo contrário, que a tal história, você dá quitação plena daquilo que você está vendo ali, você está recebendo. Quem não dá quitação plena é porque alguma coisa tem, ele tem alguma intenção meio excusa no futuro. E ele está recebendo, ele está aderindo a um plano de demissão voluntária com alguns benefícios. Então, qual é a contrapartida? Eu vou da quitação plena desse contrato, irretratável desse contrato de trabalho. Até isso, o TST recusou. O Supremo referendou o acordo e esses foram dois pontos que foram levados em conta. Constavam da relação, da primeira relação de direitos negociáveis, da primeira redação do projeto de lei que acabou levando à reforma. Isso é uma coisa que eu não comentei. Foi uma coisa bem inteligente do legislador, da comissão que trabalhou na reforma, porque o projeto original tinha meia dúzia, não é modo de dizer, tinha seis artigos, o projeto original da reforma. Com as emendas, ele foi crescendo e chegou-se a essa mudança de 102 artigos na Série T. Se eventualmente, eu creio, ele tivesse apresentado um projeto já propondo a mudança de 100 artigos, nós não teríamos chegado nesse ponto que chegou. Então, acho que foi inteligente, porque as emendas partiram dos próprios deputados que objetivavam, que viram que o projeto inicial era tímido e quiseram aumentar, ampliar esse projeto. A hora em Itinili, portanto, não era computada no jornal, salvo esse tratante de local difícil acesso, enfim. O empregador pagava pela hora de percurso e ainda tinha que fornecer o transporte. Era realmente injusto. De acordo com a nova lei, nenhuma hipótese o tempo de deslocamento casa-trabalho será computado na jornada por não se tratar de tempo de exposição do trabalhador. Isso foi um procedimento de se fazer justiça àquilo que as empresas já faziam. Disponibiliza o transporte e ainda tem que pagar? Então, isso ficou absolutamente claro. Resta saber agora se o tribunal vai cumprir isso. Esse é o objetivo da nova lei. Não tem por que agora não considerar essa hipótese.